Muito bem. A trompa é um instrumento de sopro da família dos metais, bastante apreciado por quase todos os compositores e que, assim, se tornou presença praticamente obrigatória nas orquestras modernas. Na sua origem mais primitiva, era feita a partir de um corno de animal. Hoje, consiste num tubo metálico de 3.7 metros de comprimento, ligeiramente cónico, com um bocal numa das extremidades e uma campânula na outra, imunida de três chaves que ajudam a produzir as notas. Abel, quando um trompista inicia esta parte final do Pássaro de Fogo, prepara realmente o final da história, sente-se inquieto? É natural que nos sintamos um pouquinho inquietos e nervosos porque o solo aparece no fim da obra, a obra é muito cansativa, o solo é extremamente difícil, é piano, dolce, exige uma sonoridade mais próxima das madeiras do que dos metais e, por ser sensível, é suscetível de falhantes, de erros. Portanto, é natural que o profissional se sinta um bocadinho nervoso. A trompa é capaz de executar um som com esta doçura, mas é capaz de exatamente o oposto. Sim, consegue e tem essa flexibilidade de poder produzir um timbre bastante mais metálico, cuivre, até... Não nos queres mostrar? Sim. Curioso, assumo uma certa nobreza, não é? Até na tua fisicalidade eu senti essa nobreza. É como se a tua postura tivesse importância no som. Isso acontece? Isso é por uma razão técnica, porque nós precisamos da coluna dar bastante mais compacta e bastante mais vertical para podermos emitir este tipo de sonoridade. Ó vela, agora vamos à pessoa, porque o instrumento é uma ponte entre a pessoa e a música, não é? Portanto, o instrumento não é um fim em si próprio. Tantos alunos de greve estar contigo em Portugal, no estrangeiro, tantos concedos usados em todo o lado. O que é que te marca mais na tua vida musical? Bom, na verdade, há vários momentos que me marcaram durante o meu percurso. Posso falar-te, por exemplo, do... Filarmónica de Londres, por exemplo. Sim, o momento mais recente. Exatamente. Foi a minha entrada como músico convidado na Orquestra Filarmónica de Londres, onde estive durante dois anos e meio. Isso ali perto da Inglaterra, não é? Isso é em Londres, portanto, que foi, de facto, um momento, já na minha carreira profissional, que me marcou bastante. O que é que tocaste no primeiro concerto, quando lanciaste? Olha, no primeiro concerto toquei a Sinfonia Número 3, de Brahms. Não nos queres tocar esse... um excerto, por exemplo, o solo? O que é que toquei a Sinfonia Número 3, Não nos queres tocar nesse momento para ler a Sinfonia Número 4, E aí E aí